Rapaz, não dá nem pra entender quem sai de casa nesse calorão só pra bater perna. Imagina que delícia caminhar pela 44, sob o sol de quase 40 graus. Com tanto movimento, a região parece ser mais quente que qualquer outro lugar da cidade. O trânsito é lento e complicado, e não tem uma árvore que dê sombra. Nada disso impede que o povo lote as ruas atrás de preços baixos. Enquanto na sombra faz 38 graus, no sol, sensação térmica pode chegar fácil, fácil aos 45. E isso tem uma explicação. Os especialistas chamam de ilha de calor urbano. É um microclima local que difere da temperatura do restante. Então você tem aí em Goiânia uma temperatura, agora, suponhamos 37 graus. Nós, provavelmente, lá na Praça do Bandeirante, na 44, em Campinas, nós estaríamos com uma variação. É o centro da cidade, né? De até 4, 5 graus de temperatura. A 44, como se diz por aqui, tem um sol que é só dela. A garrafa de água virou um item indispensável. Sorte que cede, o povo não passa aqui na 44. É tanto vendedor de água que eles chegam a se esbarrar nas ruas estreitas da região. Enquanto o povo tá queimando, você tá sorrindo à toa. Ixi, feliz demais. Os geladinhos da dona Idenilda também fazem sucesso. E ela nem quer saber de chuva. Só pensa em faturar nesse calorão. Chuva no momento, agora não. Carmelita veio do Tocantins e acha engraçado o sofrimento do goiano com o calor. Ela garante que lá é bem pior. Lá é mais quente. Então aqui você tá de boa? Uhum, sim. Tá sentindo é frio? Não, tá quente também. E não é só a região da 44 que é quente não. Aqui na região do centro, pelo amor de Deus, o sol é de torrar a nuca. A pele pinica, a garganta fica seca, a cabeça arde. Todo lugar, como esse aqui do centro, grandes regiões, principalmente comerciais, a situação se repete. Quase não tem árvore por aqui. Como também na maioria da capital, Campinas e na região da 44, onde tem muito comércio, tem pouca árvore. Agora, por exemplo, tá até ventando. Mas esse vento só piora a situação. Parece que abriram um forno e estão jogando vento pro lado de cá. E pode esperar, porque chuva de verdade ainda vai demorar a chegar por aqui. Em torno do dia 10, temos aí um prognóstico, um avanço de uma frente fria, que pode trazer áreas de instabilidade, como ocorreu na semana passada. E isso já vai amenizar o calor e melhorar um pouco. Mas, período chuvoso mesmo, vai ser no decorrer da segunda quinzena de outubro.